Muito bem então, é isso que eu vou fazer, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma história. Você gosta de pensar que é um Deus, você não é um Deus, você é apenas um parasita consumido pelo ciúme e pela inveja e pelo desejo pela vida dos outros. Você se alimenta deles. A memória de amor e perda e nascimento e morte e alegria e tristeza. Então vamos lá, leve as minhas memórias. Mas eu espero que você tenha um grande apetite, porque eu vivi uma vida longa e vi algumas coisas. Eu saí da última grande guerra do tempo, eu marquei a morte dos senhores do tempo. Eu vi o nascimento do universo e observei em quanto o tempo passava, momento a momento, até que nada restasse. Sem tempo, sem espaço, apenas eu. Eu andei em universos onde as leis da física foram elaboradas pela mente de um homem louco. Eu vi universos congelarem e criações queimarem. Eu vi coisas que você nunca acreditaria. Perdi coisas que você jamais entenderá. E eu sei coisas. Segredos que nunca devem ser contados. Conhecimentos que nunca devem ser ditos. Conhecimentos que farão deuses parasitas queimarem. Então vamos lá. Pegue. Pegue tudo, baby. Pegue. Pode ficar com tudo. Pegue tudo, baby. Pegue tudo, baby. Pegue tudo, baby. Se inscreve. Obrigado.